Mi África E Campe, 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 e Campe E esta é a nota que de pronto estalla Quando a minha cabeça não pode parar Este ritmo vem dando batalha Esta é para lá, se paga, se paga Não o estou pensando, eu não o soñei E que está passando, não me imagina E por minha cabeça não o vencente E caminé E a nota que de repente 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 África E caminé, e caminé E caminé, e caminé E caminé, e caminé Como animal en un lado Como lo visto escapar Con mi carpeta media Si no me mueres yo te muerdo Si no me mueres yo te muerdo Si no me mueres yo te muerdo Si no me mueres yo te muerdo